Amigos e amigas de sociedade cearense, com muita satisfação que estamos aqui em Fortaleza, no Quinto Anafide, e nessa oportunidade trazer a mensagem de felicidade, de satisfação, de parabenizar a AACI pelos seus 20 anos de fundação. Ao longo desses 20 anos, colhemos resultados maravilhosos nessa parceria, sempre em benefício da sociedade do Estado do Ceará. Essa parceria nos traz satisfação, porque temos a certeza, mesmo longe, que o espírito, a missão da ANEL, está sendo cumprida com a abnegação e comprometimento dos servidores da AACI. Parabéns pelos 20 anos e que estaremos aqui comemorando mais e mais anos. Muitas felicidades, parabéns.